Palavras de Minas e as nossas próximas convidadas são umas bombas. Já aqui falamos de Água de Mar, a nova série da RTP que estreia em meados de julho, por isso falta pouquíssimo tempo, temos vindo a conversar com alguns atores e também equipa. Boa tarde, olhem para isto, olhem para isto. Começam as apresentações, se bem que eram quase dispensáveis. Sofia Parísio, Nura Madruga, Sónia Valacó e a Mafalda Vilhena fazem parte do grupo das Bazaquianas. Como é que isto? É verdade, somos as Bazaquianas, estamos no esplendor de toda a nossa feminilidade. Muito bem, no fundo vocês fazem, são quatro amigas, não é? Cada uma de vós com características diferentes, não é? Núria, no teu caso, sei que és uma senhora doutora, não é? Sou senhora doutora médica cirurgiã, de respeitinho, com a vida profissional completamente controlada e a vida pessoal completamente descontrolada, mais a amorosa, que ela não tem muita sorte no amor, teve um grande desgosto de amor e agora anda a procurar o príncipe encantado e que não lhe está a correr nada bem, não. Nem na Praia das Conchas, onde tu, na tua personagem, aliás, Sónia, dá aulas de surf? Sim, eu faço de Ariana, sou uma professora de surf, tenho uma escola de surf com o meu pai, que é o Arthur, que também já cá esteve, e a minha relação com os homens é um bocado conturbada, porque, não por falta de oferta, na verdade, até porque já estive para casar três vezes, mas eu tenho muito medo do compromisso, até agora, sim. Depreendo que tu, Mafalda, sejas a mais séria quase, não é? Uma mãe de família, o teu marido, aliás, neste caso, o Jorge Corrula, esteve cá hoje de manhã, já disse que é assim um bocadinho para o malandro. Eu vi, eu vi e gostei dos teus comentários, adorei, adorei. Mandei-te beijinhos de casa. Estava a defender-te, a tua personagem. Não percebi-o, adorei, adorei, assim, quase lhe chamaste assim hoje um porquinho, não é? É verdade, o meu marido é mauzinho, é sim, tem amantes sim, mas eu não sei. A Verónica tem dois filhos lindos, dois gêmeos, com 20 anos, são uma delícia, e está num processo de... vai haver ali... se ela está a marinar, o que é que vai acontecer? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer a esta mulher, com este marido mau, e com filhos lindos, e com super amigas. Exatamente, super amigas. E tu, no meio disto tudo, ouvi dizer que casaste quatro vezes, mas que nunca correu lá muito bem, também não por falta de pretendentes, calcula. É verdade, eu casei quatro... Eu casei quatro vezes, mas sou demasiado independente, nunca tive efeito para ser fiel, e por isso os casamentos nunca deram certo, também nunca quis ter filhos às suas crianças, uma chatice e um incómodo. Vivo para o prazer do momento, e gosto de homens mais novos, mas também não rejeito os mais velhos. Sou gerente bancária. Não é esquisita. Não sou exquisita, mas sou gerente bancária. Sim. Faço a gestão da conta da escola de surf, do Henrique Barona, fui eu que agilizei o empréstimo para o Palacete. Tentar arranjar-me namorados, mas não corre bem. Tido humor acutilante, e ela é o meu alvo preferido. Porque é o oposto. Ela tem a mais, eu tenho a menos. A personagem dela tem a mais, a minha tem a menos, e não corre nada bem. Tenta ajudá-la, imenso. Tu és um amor, não é? Sou super. Com o marido das outras também, mas não dizemos mais. Vamos ver umas imagens, e vai perceber tudo isto. Ora vai já. Hoje um vento quente sopra Vem, bebês de colo. A única coisa que sabem fazer é berrar e sujar fraldas. Posso? Senhor diretor, claro. Entra. Já conhece a minha princesa? Já percebe que há cura vem para lá Medo de falar O que pode mais tem que é 12 mil. Traça o rumo que escolhi Mas onde é que vocês me trouxeram? É uma aula de técnicas de sedução. Existe quando? Ver um bando de malucas agarrado ao farão é útil. Para quê? Nem todas as mulheres querem encontrar o príncipe encantado. Há que estabelecer prioridades e o desencalhanço da Susana está primeiro. O futuro pode ser Tudo aquilo que eu quiser O destino que há de ter Na palma da minha mão Ai, eu acho brilhante. Água de Mar estreia meados de julho aqui na RTP. São estas meninas as protagonistas de algumas cenas hilariantes Porque vocês também estavam a ver estas imagens. Calculo pela primeira vez e dá vontade de rir, não é? Foi bom ver. Nós ainda não tínhamos visto estas imagens. Tu és uma diabinha, Sofia. Não sou nada. Eu sou divertida e sou livre. Mas viste o que é que andas a fazer à Núria? Eu sou tanto a sério. Eu acho que ela rejeita. Mas prendas, eu não posso dizer. Prendas marotas. Estamos todos a perceber, não? Estamos muito bem. Ora bem, eu pergunto-te a ti, Sónia. Tendo em conta que há tantas séries, não é? O que é que achas que traz diferente? É uma frescura que traz também é gravada na praia. Bem, sabemos. Depois traz água de mar. Que por si só já é fresco. Exato. Se calhar eu não preciso fazer esta pergunta, não é? Está dada a resposta, não é? Mas o que é que achas que acrescenta? Sim, eu acho, e acho que é consensual ao elenco, que a série está muito bem escrita. Eu divirto-me imenso a ler. Rio-me com todos os núcleos. E sim, há imensas cenas de praia, verão. Acho que é uma série muito para cima. Vai ser divertido. É quente. É uma série quente. E falamos de coisas muito sérias. Lá vou puxar a braça à minha Verónica, coitadinha de mim. Falamos de coisas muito sérias e de uma forma menos pesada, com o carácter menos pesadas, porque nós, no nosso dia a dia, não estamos 24 horas a chorar o mesmo problema, não é? Portanto, vamos tropeçando nas coisas, vamos resolvendo. E eu acho que isso é a mais-valia desta série. E são episódios fechados também. Pronto. Portanto, hoje podem ver e podem só voltar a ver para a semana e não perdem. Não podem acontecer. Não, não, não podem. Todos os dias. É só uma exposição. As pessoas irem à praia, descansar. Podem gravar. Vem a sentir saudades da série. Exatamente. É sobretudo muito bem escrita e as imagens estão muito bonitas. Eu acho que a equipa está toda de parabéns. Vocês refletem isso? Maquilhagem, cabelhagem. Não, não, não. Nós temos que mandar beijinhos para a Magali, para a Gena e para o resto da equipa também. Mas são quem? Nós temos que mandar maquiadora e cabeleireira. Nós amanhã tratávamos mal. Mas para os outros todos também. Para os outros todos também. A equipa é maravilhosa. O elenco é maravilhoso. A equipa é maravilhosa. Não podem perder. Vocês estão naturalmente satisfeitas. E representam, no fundo, um grupo de quatro amigas que pode ser qualquer pessoa, não é? E é isso que também se pretende. É que as pessoas se revejam nas vossas histórias. E que, de alguma forma, vocês ajudem, se calhar, a algum problema. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ajudar pessoas em casa. Vamos lá. Vamos reagir também, não é? Só a área onde têm as conversas mais interessantes. Porque é uma faixa etária onde já se vive muita coisa. Já passámos por muita coisa. Essas conversas são muito interessantes entre elas. E daí chamarem-nos as balzaquianas. Porque estamos exatamente na flor de toda a nossa feminilidade, sexualidade, frescura, sabedoria. E vai-se sentir também muita energia entre nós. Eu acho que as personagens funcionam muito bem e nós também trouxemos uma dose. E, ou seja, temos problemas, mas resolvemos e temos sentido de humor. E eu acho que a Mafalda estava a dizer que a personagem dela ia ajudar as pessoas, a perceber que podem começar a dar a volta às coisas. E eu acho que a Maria Eduarda espera que faça com que as pessoas aprendam a ter um bocadinho de jogo de cintura e de tolerância. Estamos todos com vontade de ver. Muito obrigada. Sofia Parísio Nura em Madruga. Sónia Mafalda Viena. Sim, se ficou com vontade de ver Água de Mar estreia em meados de julho. Eu estarei a ver e o Jorge Gabriel também. Certeza, estarás ou não? Obrigada.